Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu andei sumida aqui do canal, mas eu queria dizer para vocês que andei passando uns momentos muito difíceis da minha vida, problemas particulares, problemas na família, então quando acontecem essas coisas que me deixam muito, muito, muito triste, eu não gosto de aparecer, então é só por isso que eu dei uma sumidinha. Eu penso comigo e acho assim que o canal é para passar alegria para as pessoas, informação, dicas, estar junto com a seguidora, com as amigas, com os amigos e é para levar alegria e não tristeza, então eu não gosto de aparecer quando eu estou triste, não gosto de levar coisa ruim para ninguém, então esse é o fato de eu ter dado uma sumidinha, mas estamos aqui de volta, de novo, em nome de Jesus, firmes aqui, a vida segue, a vida tem que seguir, com seus altos e baixos mais a vida segue e por isso eu estou aqui hoje e vou mostrar para vocês como lavo meu banheiro. Vem comigo, acompanhe aí. Então é isso gente, olha só o que eu uso para lavar meu banheiro. não sou uma pessoa que gasto horrores em produtos de limpeza, porque eu acho que não é necessário, então eu lavo o banheiro com detergente, dona branca, cloro, dona branca é marca, alvejante aliás, alvejante, cloro, um desinfetantezinho para dar um cheirinho e vinacre, é as coisas que eu uso para lavar o banheiro e claro, um bom bril, uma escova de dente velho e uma buchinha. Bom pessoal, dentro aqui desse potinho de sorvete eu coloco um pouco de água, detergente e um pouco de dona branca, para eu poder esfregar as coisas, o vaso sanitário, a pia, enfim, e dentro do vaso já coloco um pouco de dona branca e vou deixando aqui de modo, já coloco um pouquinho e deixo de modo. E então eu vou começando a limpar e esfregar as peças do banheiro. E os lugares mais difíceis assim, os cantinhos, eu vou com a escova de dente, pensando para vocês verem ali, catando os locais mais difíceis de limpar com a buchinha, que são assim essas curvinhas aqui das peças. E assim eu vou por todas as peças do banheiro. Lembrando gente, eu não gasto muito dinheiro com produto de limpeza não, porque não é necessário, entendeu? Você fazendo uma limpeza boa uma vez por semana, não chega a ficar encardido, né? Então é fácil limpar. Não chega a ficar encardido as peças, a parede, porque você sempre está limpando. Então, para que ficar gastando desse produto caríssimo? Não tem necessidade disso. E eu não uso luva não gente, é na mão mesmo, porque a luva me atrapalha, eu não consigo fazer nada de luva, entendeu? Dentro do vaso aqui, como eu já deixei de novo, que a dona branca, flora. Então fica fácil também, entendeu? É fácil de estar limpando. Então meninas, agora nas paredes, nos azulejos, eu coloco vinagre aqui na sua misturinha de detergente dona branca. E é pouquinho a dona branca, viu gente? Não é um monte não, é bem pouquinho. Eu coloco um pouco de vinagre, que ajuda a soltar mais os mofos do banheiro, sabe? E você pode ver que meu banheiro nem tem tanto mofo, porque eu faço isso uma vez por semana e não junta mofo. O vinagre não permite que junte mofo no banheiro. Então, é ótimo, entendeu? É ótimo. E assim eu vou fazendo. Nem é preciso colocar tanta força assim para esfregar os azulejos, entendeu? Não tem necessidade, porque como não tem muita sujeira difícil, você não precisa se matar, entendeu? E também nas greitinhas, ó, escovo de dente. Eu vou acelerar, né? Não sei, gente. Música 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 Sempre que eu vou colocar uma sacolinha no meu bichinho, eu uso essas mesmas que vem do supermercado, assim. Então, eu coloco sempre um, dois, três ou quatro de uma vez. Aí você vai enchendo um, tirando e já está o outro ali. Então, facilita muito a vida da gente. Então, eu faço isso, entendeu? Ó, coloco, coloco, aqui tem três, né? Você pode colocar quatro, cinco, o que você quiser, né? No bichinho, ó. Aí, meu bichinho é assim com tampinha. Só tem aqui o meirinho para você jogar o bicho. Então, facilita muito que você tira um ou tenha outro, tira um ou tenha outro. Se você quiser colocar até cinco na semana inteira, não sei quantas vezes você lava o banheiro, né? Facilita muito a vida da gente, entendeu? Mais uma dica básica aí para as amigas. Eu faço isso também para deixar o banheiro cheirosinho. Então, eu pego um absorvente, um absorvente aí seu, e eu coloco, pessoal, umas gotinhas de uma essência. Aí vai da que você gosta, né? Da que você acostuma comprar. Essa aqui é madeira do oriente. Eu adoro esse cheirinho de madeira. Então, eu coloco umas gotinhas, né, no absorvente. Não, o cheirinho é divino, né, gente? É um cheiro de limpeza. Aí, pessoal, eu colo esse absorvente num lugar escondido dentro do banheiro. Aí vai de você, né? Se você quer colar atrás do vaso, atrás da pia, atrás do gabinete, dentro da lixeira, você escolhe onde você cola, tá? E eu gosto de colar atrás da pia, debaixo da pia, num lugar bem escondidinho, entendeu? Num lugar bem escondidinho aqui debaixo da pia. Ai, pessoal, é os truques, né? A dona de casa e seus truques maravilhosos, né? Que ajuda a gente a manter a casa limpa, a casa limpa e cheirosa. Os truques, gente! Então, queridas, vou mostrar pra vocês como que ficou o banheiro fascinado, né? Esse banheiro aqui é o banheiro do meu quarto, mas eu faço o mesmo procedimento em todos os banheiros, tá, gente? Então, olha, o brilho do chão. Lembrando que esse banheiro é um banheiro muito antigo, tá, gente? Que essa casa é muito antiga, então tudo é bem antigo. Mas olha a limpeza. O espelho brilhando, as paredes limpinhas, o chão brilhando, ó, as peças todas, ó, o brilho que tá, gente. E sem muitos produtos, vinagre, detergente e cloro. Mais nada, pessoal. E pouco cloro, tá? Não é bastante. Então, tudo limpinho. Olha, as paredes limpíssimas. Tudo limpinho, gente. O chão. Esse chão, óbvio, não vai brilhar tanto porque esse piso é antigo. Não tem, né, aquele brilho dos pisos de hoje. Mas está tudo perfeitamente limpo. E o vidro do banheiro também não tá aparentemente tão limpo porque falta lavar do lado de fora, né, gente? Então, consequentemente, não fica tão limpinho porque eu ainda não lavei lá fora, mas irei lavar. Então, pra você ver aí como tá limpo. Olha, essa plantinha aqui, ó, eu, a imagem tá escura. Que pena, não dá pra vocês verem direito. Eu deixo ela aqui no banheiro. Deixa eu acender a luz essa melhor. Não adianta nada. Eu deixo ela aqui. É uma suculenta, olha aí, pessoal. É uma suculenta. Então, como aqui bate muita claridade, ela gosta daqui. Agora, se o seu banheiro for meio escuro e não bate muita claridade, você não pode deixar ela não. Senão, ela acaba morrendo. Olha, aquela suculenta que solta nos caixinhos, ó. Que coisa mais linda. Maravilhosa, né? Ela solta uns caixinhos. E vai caindo pra baixo, assim, olha que belezinha. É muito bonito, né? Então, eu deixo ela aqui no banheiro. Porque esse local aqui bate muita claridade. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora, vou cuidar de mim, né? Que eu também mereço. Vou lavar esse cabelo, dar um jeito nessa cara. E se der, eu gravo pra vocês, vão se arrumem comigo. Se der. Mas, o que eu quero falar é isso. Se você gostou, ó, dá joinha aí, tá? Dá joinha aí. Se você tá chegando agora e não me conhece, dá uma olhadinha aí nos vídeos. E se você gostar e querer, querer não. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Agora, eu vou dar um jeito em mim. Lavar esse cabelo, dar um jeito nessa cara, que eu também mereço, né? E se der, eu gravo um se arrumem comigo. Mas, não vou prometer não, tá bom? Então, é isso. Se você gostou, deixa aí o seu like, tá? E você aí, que chegou agora nesse vídeo, dá uma corridinha lá nos vídeos. Se você gostar do conteúdo, se te agradar e você quiser ficar com a gente, se inscreve lá, tá ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!